Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o melhor site de videoaulas do Brasil, quiçá, das Américas. E é com imenso prazer que a gente vai falar aqui sobre tipos de predicado. Você sabe que numa oração é possível não ter o sujeito, ou seja, ter um sujeito ali que é inexistente, uma oração sem sujeito, ou até mesmo um sujeito indeterminado. Mas jamais numa construção de oração que tem ali o verbo, eu deixarei de ter um predicado. Então, predicado, de fato, é o único termo indispensável à oração. É impossível você ter oração e não ter um predicado. Você tem oração, tem predicado. Aí nós temos três tipos. Nós temos o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. Como é que isso vai acontecer? Qual é a premissa? Vamos lá. O predicado verbal vai ter um núcleo significativo que vai se concentrar no verbo. No verbo. Quais são os verbos do predicado verbal? São os verbos transitivos e intransitivo. Nós vimos isso na aula de transitividade. Se você tem verbo transitivo e intransitivo, é aquele verbo nocional que te dá uma noção de ação. É por isso que ele encabeça o predicado verbal. E o predicado nominal? É quando a gente tem um verbo de ligação. Então, o verbo de ligação, ele não indica ação. Ele indica estado, qualidade, atributo, característica. Quais são os famosos verbos de ligação? Ser, estar, parecer, tornar, se permanecer, ficar, continuar. Agora, qual é a diferença do predicado verbal para o predicado nominal? O núcleo significativo. No predicado verbal, o núcleo significativo se concentra no verbo. No predicado nominal, o núcleo significativo se concentra no nome. Então, quem é o núcleo do predicado verbal? É o próprio verbo. Quem é o núcleo do predicado nominal? É o próprio nome. No final das contas, será o predicativo. Agora aqui, predicado verbo nominal. Se nós só tivéssemos predicado verbal e nominal, tranquilo, nem precisaria mais estudar. Era só olhar para o verbo. E é verbo transitivo ou intransitivo. Predicado verbal. E verbo de ligação. Predicado nominal. Agora, é possível ter o predicado verbo nominal. Neste momento, esse predicado terá dois núcleos significativos. Um que vai concentrar no verbo e outro que vai concentrar no nome. Então, se vai ter a estrutura verbal, é porque o verbo desta frase ou vai ser transitivo ou vai ser intransitivo. E é isso que sustenta a ideia verbal. É isso que sustenta a ideia verbal. Agora, o que vai fazer ter a ideia nominal? É a presença de um predicativo. Então, ali na frase, não vai ter verbo de ligação, porém terá um predicativo. E é possível ter predicativo mesmo sem verbo de ligação? É. Vamos ver aqui um pouquinho mais sobre isso. Vou fazer um quadrinho que vai resolver a tua vida. O quadrinho é assim. Deixa eu botar aqui. Vou fazer duas perguntinhas. E a primeira pergunta é... Há verbo de ligação? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é... Há... Pre... De... Cativo. Aí, aqui nós temos três possibilidades. O predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. Se as minhas respostas forem não e não, eu estou diante de um predicado verbal. Se as minhas respostas forem sim e sim, eu estou diante de um predicado nominal. E se as minhas respostas forem não e sim, eu estou diante de um predicado verbo nominal. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Eu coloco assim, Arthur comeu um abacaxi. Neste momento, eu te pergunto. Tem verbo de ligação? E por que essa pergunta é muito boa? Porque na língua portuguesa nós temos mais de 11 mil verbos. Não classificatórios. Para classificar, eu tenho três possibilidades. Verbo transitivo, intransitivo e verbo de ligação. Mas em relação ao número de verbos, nós temos 11 mil verbos. E ninguém sabe 11 mil verbos. Eu não sei, o Bechara não sabe, ninguém sabe. É por isso que a gente tem dicionário de verbos. Mas para a nossa sorte, a listinha dos verbos de ligação é pequena. Eu tenho ali os verbos ser, estar, parecer, tornar, permanecer, ficar, continuar. Então, aqui tem algum verbo de ligação? Não. Eu te pergunto, tem algum predicativo? O que seria o predicativo? Seria, neste momento, uma característica de algum elemento? Uma qualidade, um atributo? Tem? Não. Então, aqui eu tenho o que a gente chama de predicado verbal. O que é o predicado na estrutura? É tudo aquilo que aparece menos o sujeito. Então, vamos lá. Achei aqui o verbo. Perguntei a ele quem é o sujeito. Que verbo a gente tem ali? Um verbo transitivo direto. Pois quem come, come alguma coisa. E um abacaxi é um objeto direto. Se eu quero saber qual é toda a estrutura do predicado, eu tenho que tirar o sujeito. Então, Arthur é o sujeito. E toda essa parte aqui, comeu um abacaxi, vai constituir o predicado verbal. E como o predicado verbal tem um núcleo significativo no verbo, o núcleo aqui deste predicado vai ser o comeu. De fato, o verbo. Agora, vamos ver como seria um predicado nominal. Eu coloco assim, ó. Arthur É bonito. Neste momento, tem verbo de ligação? Tem. O verbo ser ali. Tem predicativo? Tem. Porque, na verdade, quando eu tiver verbo de ligação, automaticamente eu vou ter predicativo do sujeito. Então, aqui, ó. Quem é o sujeito? Arthur. O verbo ser é um verbo de ligação e bonito é um predicativo do sujeito. Neste momento, quem vai ser o predicado? Tudo aquilo que tem na frase menos o sujeito. Então, Arthur é o sujeito e é bonito vai ser o nosso predicado. Detalhe, nosso predicado nominal. Afinal de contas, as respostas foram sim e sim. E, diferentemente da primeira frase, que tinha um predicado verbal e, por isso, o núcleo se concentrava no verbo, agora eu tenho um predicado nominal e o núcleo vai se concentrar no nome. Então, aqui o avaliador pode derrubar muito o candidato, porque o candidato acha que o núcleo do predicado sempre é o verbo. E não é. O núcleo do predicado será o verbo se for um predicado verbal. Se for um predicado nominal, obviamente o núcleo vai ser o nome. Então, aqui no caso, é o predicativo bonito. Aqui eu vou ter o núcleo do predicado nominal. E como seria o predicado verbo nominal? Seria assim, ó. Clara via o jogo empolgada. Turma, eu pergunto a vocês, tem verbo de ligação? Não, pois o único verbo que apareceu aqui, ó, foi o verbo ver. E o verbo ver, ele é um verbo transitivo direto. Quem vê, vê alguma coisa. Então, aqui, ó, eu tenho um verbo transitivo direto. Que, obviamente, vai pedir o quê? Um objeto direto. Então, aqui, ó, eu tenho clara como sujeito e eu tenho o jogo como objeto direto. Agora, não tem verbo de ligação, mas tem predicativo? Tem o empolgada, pois o empolgado está indicando uma característica de quem? Da clara. Então, aqui, neste momento, eu tenho o predicativo do sujeito. Então, as respostas, não para verbo de ligação e sim para predicativo. Então, eu tenho ali um predicado verbo nominal. O que vai ser o predicado? Tudo que tem na estrutura menos o sujeito. Então, aqui, clara é o sujeito. E tudo isso, ó, via o jogo empolgada vai ser o que a gente chama de predicado verbo nominal. Como é um predicado verbo nominal, possui dois núcleos significativos. Um que vai se concentrar no verbo e outro que vai se concentrar no nome. Então, aqui, ó, via seria o núcleo da estrutura verbal. E empolgada seria o núcleo da estrutura nominal. Até aí, foi? Então, assim, a gente consegue caminhar com calma e tranquilidade. Agora, vamos voltar e vamos bater estrutura a estrutura. Você, na verdade, já sabe. A gente só vai aproveitar para massificar. Até porque é um assunto bem tranquilo. Então, acompanha aqui comigo, ó. Predicado verbal. Você já sabe que o núcleo significativo se concentra no verbo. Só tem um núcleo. Olha aqui o exemplo. Os empresários fizeram uma proposta aos trabalhadores. Este verbo aqui, ele é um verbo de ligação? Não. Neste contexto aqui, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Então, os empresários, nosso sujeito. Verbo aqui, verbo transitivo direto e indireto. Uma proposta, objeto direto. Aos trabalhadores, objeto indireto. Então, não tem verbo de ligação e também não tem predicativo. Então, aqui eu tenho um predicado verbal, cujo núcleo é o quê? O verbo. O que é o sujeito e o que é o predicado? Vamos lá. Predicado é tudo aquilo que aparece na frase, menos o sujeito. Então, aqui, ó. Os empresários é o sujeito e todo o resto aqui, ó. Fizeram uma proposta aos trabalhadores é o nosso predicado. Detalhe, verbal. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite. Um convite muito especial para você que está assistindo aí um vídeo específico para o concurso da Prefeitura de Cuiabá. E especificamente para a Secretaria Municipal de Educação. Nós aqui da LA Concurso estamos fazendo uma super campanha. Nós temos ao todo 14 cursos específicos focados neste concurso. Essa videoaula que você assistiu é apenas uma videoaula demonstrativa, um pequeno pedaço da aula. O nosso curso é muito maior do que isso, pode ter certeza disso, né? Onde a gente pegou aí cinco aulas de cada professor, só para que o aluno faça essa degustação do nosso conteúdo. Bacana? Então, ó, vem comigo, vem estudar aqui na LA Concurso, porque pode ter certeza, vai ser a melhor preparação para o concurso da Prefeitura de Cuiabá, ESMED 2019. Banca, Selecon, né? Professor, quais são os cursos que nós temos aqui? Nós temos diversos cursos, né? Primeiro, nós temos aqui o Super Básico, né? Esse Super Básico, para quem já viu o edital, nós temos três disciplinas, né? Conhecimentos básicos, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, né? Conhecimentos básicos, 100%, língua portuguesa, né? Temos a língua portuguesa, raciocínio lógico, né? Informática e legislação básica, né? Conhecimentos gerais, também são quatro disciplinas, relações interpessoais, noções de administração, história e geografia, né? 100% também. Em conhecimentos específicos, né? Nós temos três disciplinas, né? Temos políticas, tá? Políticas, né? Educacionais, nós temos aqui, nós temos aqui legislação específica, né? E nós temos um módulo específico de conteúdo. Esse Super Básico atende todos esses cursos aqui, né? Atende todos esses cursos. O nosso Super Básico aqui custa apenas 10 parcelas de R$ 25,00. É o melhor custo-benefício do mercado, pode ter certeza, certeza absoluta disso. Bacana, meus amigos? Professor, diferencial desse concurso. Cara, o que vai fazer a diferença desse concurso não é a prova básica. Não é a prova objetiva, é a prova discursiva. O que acontece? O nosso sistema de ensino tem muita dificuldade de transmitir o conhecimento para que as pessoas redijam o texto com coesão, com coerência. É muito difícil. Eu não acho difícil, mas as pessoas têm dificuldade. E neste concurso está cobrando para todos os cargos, o quê? Todos os cargos, o quê? Prova discursiva. E nós aqui da LAConcursos, atenção, né? Nós temos aqui o curso de correção de provas, né? Onde a equipe do professor César Bodão irá corrigir aqui, ó, três redações de acordo com o edital, com as regras de estrutura do edital, e o aluno vai ter o feedback, tá? São dois cursos aqui que o professor vai estar oferecendo, né? Então, quanto custa isso aqui? Dez de quinze reais. Professor, eu tenho uma extrema dificuldade em escrever, fazer uma redação, né? Então, você vai ter que se matricular nesse curso aqui, não vai ensinar você a fazer redação. Claro, tem as aulas teóricas, né? E depois da aula teórica, você vai aplicar esse conhecimento em quê? Em fazer a redação. São três redações, aí você vai imprimir o formulário, você vai preencher certinho, vai tirar uma foto, vai subir, fazer o piloto dessa foto no nosso site, e o professor César Bodão irá o quê? Desculpa, corrigir, ele irá corrigir no sistema e você terá o feedback, né? E agora, professor, agora, cargo de pedagogo, professor completo, né? Aliás, atendendo todas as disciplinas, né? Quanto custa apenas dez parcelas de trinta reais aí. Professor, eu tenho que matricular nesse aqui e no básico? Não. Então, esse pedagogo atende 100% aqui o super básico e mais aquela disciplina específica para o cargo de pedagogo. Dez de trinta reais. O próximo, administrador, também dez de trinta reais aí. Um curso muito competitivo, pode ter certeza disso, né? O próximo curso é o cargo tecnólogo em gestão pública, também específico, dez de trinta reais. Temos aqui bacharel em direito, dez de quarenta. Professor, por que é mais caro o bacharel em direito? Porque bacharel em direito, né? O conteúdo específico é muito maior. Se é muito maior, tem mais cargo horário, é claro, maior volume de vídeos, né? De cargo horário de professor, então, aí tem uma crescita de apenas dez reais por mês, né? Vem comigo. Multimeios também, né? Dez de trinta reais. É um curso específico. Motorista, dez de oitenta reais. Específico também. Técnico de administração escolar, dez de trinta reais. E fechando aqui com o concurso mais, com o cargo mais, quando tem mais vagas, né? Que eu acho que vai ser o mais concorrido, que é o técnico de desenvolvimento infantil. Dez de trinta reais aí, também com a disciplina específica. Bacana? Professor, tem curso presencial? Tem curso presencial. Nós temos aqui turma de segunda a sexta, matutina, vespertina e noturna. Esse curso, investimento, são oitocentos reais, que pode ser parcelado aí em dez vezes sem juros. Começa a aula dia 23, três horas efetivas. Não é hora de 40 minutos, é hora de 60 minutos. De manhã, por exemplo, começa, desculpa, oito horas da manhã, vai até as onze e quinze. Vespertino, das quatorze horas até as dezessete e quinze. E noturno, das dezenove horas até as vinte e duas e quinze. E vai até na sexta-feira, última sexta-feira, antes, dia 13 de setembro, vai ter o curso, esse curso nosso. Professor, qual que é o foco aqui? É o super básico. Então, vocês terão aulas de todas aquelas disciplinas aqui do super básico, de acordo com a programação do curso. Professor, eu só posso no final de semana. Então, nós temos a turma de sábado. No sábado, você vai ter quatro aulas. Você vai ter quatro aulas de duas horas. Todo sábado, você vai ter quatro aulas de duas horas. Para o aluno aí que só pode estudar no sábado, esse curso custa apenas 500 reais. Você pode parcelar ainda em dez vezes sem juros no cartão de crédito. Está certo? Então, meus amigos, esse é o nosso convite especial. Aqui na descrição do vídeo tem os links necessários. E nós esperamos vocês nessa campanha, nesse curso. Uma coisa eu prometo para vocês. Vocês terão todo o empenho da nossa equipe, o meu empenho pessoal da nossa equipe está motivada, focada nesse concurso. Aproveite a oportunidade. Nós estamos passando uma séria crise de concurso público. Quando tem um concurso publicado, ninguém pode deixar passar a sua oportunidade. E conte conosco. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau.